A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A edição de 2017 da Análise Anual do Emprego e da Situação Social na Europa confirma as tendências positivas no mercado de trabalho e na esfera social, bem como um crescimento económico continuado. Com mais de 234 milhões de pessoas empregadas, o emprego na União Europeia nunca registrou valores tão elevados, ao mesmo tempo que o desemprego registra o seu nível mais baixo desde dezembro de 2008. Desde 2013, foram criados 10 milhões de postos de trabalho na União Europeia. Contudo, para além do progresso económico e social em termos globais, há elementos que evidenciam um preço particularmente elevado a pagar pelas gerações mais jovens, designadamente na dificuldade em encontrar emprego ou nas formas de emprego atípicas. O documento publicado pela Comissão coloca a tónica na equidade intergeracional. É necessário garantir que as atuais tendências económicas favoráveis se repercutem de forma positiva em todas as gerações. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.